Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o post do primeiro filme Lugar Silencioso, eu amo de paixão, fiz questão de pegar esse post e colocar na minha parede do escritório aqui pra eu ver todo dia quando eu tô trabalhando e também porque eu usei no meu curta-metragem The Cloverfield Files e ficou aí até hoje. Eu amo esse filme de paixão, cara. E sabendo disso, que eu assisti a Um Lugar Silencioso Parte 2, fui na cabine de imprensa e, meus amigos, eu posso encher a boca pra falar que tá foda. Lá atrás, em 2018, quando a continuação foi confirmada, eu fiquei bem receoso, porque o primeiro filme que começa se desenrola e fecha muito bem naquele arco, bem bonitinho, super emocionante, não me parecia o tipo de filme que precisaria de uma continuação. Mas eu tô muito surpreso em descobrir que esse filme é tão bom quanto o original. Eu ainda não me decidi se ele é melhor ou não, mas eu achei ele tão bom quanto, tão excelente quanto o original e eu preciso falar de alguns aspectos aqui com você. Sejam eles os do terror, do suspense, sejam eles os emocionais, os da família. Eu quero falar muito desse, mas antes eu quero falar do que chama a atenção, que é o terror e o suspense. Eu já tinha me surpreendido muito com a capacidade do John Krasinski em dirigir um filme de terror lá em 2018. Eu conhecia mais o trabalho dele como um ator de comédia, por conta do The Office, principalmente, e eu me surpreendi, caramba, ele tá dirigindo um filme de terror, vamos ver qual é. E a gente se surpreende com um baita filmaço, que é o primeiro filme, e agora ele demonstra um amadurecimento, um crescimento astronômico em relação ao primeiro filme, seja na parte do terror, seja na parte emocional. Eu, particularmente, gosto mais da forma como ele evoluiu nesse segundo segmento do que no primeiro, porque no primeiro ele aperfeiçoou coisas que já estavam lá. No segundo, ele traz uma nova perspectiva, ele traz um novo ponto de vista e traz um novo assunto a ser debatido, diferentemente do primeiro filme. Mas segura aí que eu já vou falar disso, primeiro vamos falar do terror de suspense. O filme começa com um prólogo de 10 a 15 minutos, mais ou menos, eu não sei a duração daquele prólogo, eu sei que me pareceu bastante longo, eu não olhei pro relógio em momento algum durante a exibição do filme, que é de tirar o fôlego. E é interessante como esse prólogo, ele pode parecer desnecessário, mas ele planta ali diversos elementos que vão ser desenvolvidos durante o filme, que vão ser importantes. Seja um gesto que o personagem, certo personagem, eu vou falar aqui, ele aprende ali no começo, que vai ter um certo significado mais lá pro final do filme, vai ter uma importância mais lá pro final do filme, mas também a relação entre certos personagens. Um dos filhos da família decide, em um determinado momento, ficar com o pai, o outro decide ficar com a mãe. Por que isso? E aí, isso já meio que já nos avisa o que vai acontecer logo depois. Já tem vários elementos ali que meio que resumem o que iria acontecer mais pra frente, né? Não só isso, mas, diferentemente do primeiro filme, onde havia um suspense a ser construído ao revelar as criaturas, aqui esse suspense é inexistente. Então, logo no começo do filme, logo nesse prólogo, nos primeiros minutos, o filme não hesita em nos mostrar em detalhes os monstros, não hesita em nos mostrar detalhadamente a fisionomia deles, como eles se comportam, o que eles estão fazendo de fato, diferentemente do primeiro filme, em que a gente ainda tava conhecendo aqueles personagens, ainda tava conhecendo aquele universo, como é que as regras dele aconteciam e tal, como é que elas se sucediam. E aqui não, aqui a gente já conhece tudo isso, a gente já sabe como é que funciona. Então ele parte pra porrada, ele parte pro que interessa, e ele não só é muito bem sucedido como um filme de suspense, de terror, mas também como um filme de ação. Essa sequência inicial tem momentos de ação sensacionais, ao mesmo tempo em que nos aterroriza, ao vermos de forma mais brutal e mais explícita a forma como os alienígenas, aqueles monstros, eles matam as pessoas. Lá no primeiro filme era um pouco mais discreto, a gente não via em tantos detalhes eles dilacerando as suas vítimas, ou jogando, arremessando elas pra todo lado. Aqui isso acontece com grandes planos abertos, o João Karazinski deixa tudo em foco, a gente vê tudo de forma detalhada o que tá acontecendo, diferentemente do primeiro filme que era um pouco mais contido. Aqui como ele já tá mais seguro, já tem uma segurança maior, já tem mais experiência como diretor, ele usa e abusa, e também como eu falei, não precisava que ele gerasse suspense, ele vai pros finalmente, e é sensacional, é aterrorizante a forma com a qual aqueles monstros matam as suas vítimas. Eu acho que esse filme passou todos os recordes, ele ultrapassou todos os recordes do Rua Cloverfield 10 em números de foreshadowings. O Rua Cloverfield 10 é conhecido aí na gringa principalmente, tem um vídeo no YouTube, que eu não vou lembrar agora qual é o YouTube, mas eu vou deixar aqui na tela, falando sobre todos os foreshadowings presentes naquele filme, que são vários, aonde você planta informações, seja numa fala de um personagem, seja num objeto, no cenário, seja num item, no figurino, seja em qualquer coisa. Você planta isso em algum momento do filme e mais lá pra frente isso vai ter uma certa importância na narrativa ou no significado do filme, no simbolismo, no impacto que aquela obra quer gerar em você na reação que ela quer que você tenha. E cara, esse filme tem um monte de foreshadowings nas falas dos personagens, em coisas que os personagens aprendem uns com os outros, em itens do cenário, a forma como eles utilizam esses itens é foreshadowings à torto e à direito, e absolutamente todos eles são inseridos como elementos de construção do suspense. E não simplesmente, ah, o foreshadowing pelo foreshadowing, olha só que roteiro fechadinho, olha só como ele pensou nesse roteiro. Não, não é só o foreshadowing pelo foreshadowing, tem um porquê na narrativa, tem um porquê de estar ali e é um deleite você perceber que todos aqueles elementos, alguns deles que você achava que era só uma gag no começo do filme, que no começo do filme tem uma piadinha. Não, até aquilo também tem uma importância, vai refletir mais lá pra frente. Eu quero falar em mais detalhes sobre isso, principalmente sobre o final do filme, mas essa crítica é sem spoilers. Eu vou lançar, um dia após essa crítica, uma crítica com spoilers, debatendo em detalhes todos os principais acontecimentos do filme. Então, se você não quiser perder, já se inscreve aqui no canal da SB Cinema, curte aqui esse vídeo pra você mostrar pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo, ativa o sininho, e se você não quer perder de jeito nenhum, aqui no primeiro comentário eu vou colocar o grupo do Telegram da SB Cinema. A gente não te manda spam, não enche o teu saco, é só pra te avisar dos novos vídeos. Então, se inscreve todo mundo aí que você não vai perder os nossos conteúdos e vai participar, com certeza, do nosso debate com spoilers do filme, onde eu vou discutir principalmente o final. Agora eu vou discutir esse elemento que eu falei em relação à família, em relação aos personagens. O que eu acho que ficou mais emblemático no primeiro filme, fora toda essa questão do terror, essa questão do suspense, que é o que atrai as pessoas pro cinema, foram as coisas mais legais, as coisas mais divertidas, mas, pra mim, o que mais chamou a atenção foi a relação do personagem do John Krasinski e com a sua família. Pra mim, o primeiro filme é uma carta de amor à família que ele escreveu em forma de filme. Pra mim, o primeiro filme é basicamente o John Krasinski dizendo que ele se mataria, ele se entregaria, ele abriria mão da própria vida pela família dele. E é um elemento emocional muito forte, muito rico e muito impactante que você não espera, que o protagonista do filme, que é quem discuta se é ele, se é a filha do primeiro filme, vai morrer e morre. Então esse é um elemento familiar, um elemento de personagem muito bonito. Aqui no filme, eu fiquei surpreso, como também no clímax, nós temos um ápice emocional enorme, gigantesco, diferente do primeiro filme. É uma outra perspectiva, é uma outra abordagem pra discutir um outro assunto, pra discutir um novo tema, mas eu fiquei tão emocionado quanto. E foi só nesse momento, eu tô arrepiado, só nesse momento, só nesse clímax, só nesse ápice que eu percebi do que aquele filme se tratava, do que ele tava falando de fato. Qual era o verdadeiro arco narrativo daqueles dois personagens, daquelas duas linhas narrativas paralelas. Quando você percebe na tela, sem palavras, sem diálogos, só pelas imagens, pela montagem, paralela, mostrando um personagem fazendo uma coisa, mostrando outro personagem fazendo outra, a mise en scène, cada um no mesmo ponto do quadro, fazendo a mesma coisa, andando na mesma direção, é sensacional e é cinema puro. Muita gente fala, eu não sei quem foi que disse isso, mas popularizou aí que o roteiro é a alma do filme. Não sei quem disse isso. O roteiro é muito importante, mas o Lugar Silencioso Parte 2 é o tipo de filme que mostra pra gente que só o roteiro por si só não vai garantir um bom filme. O roteiro desse filme é bom, mas ele é simples, ele não é simplório, ele é simples, mas todo o restante, a direção, a montagem, a direção de som, tudo nesse filme é sensacional e contribui tanto pra narrativa, contribui tanto pra aquela imersão, que o roteiro, ele tá ali só de pano de fundo, ele tá ali só guiando os personagens, só pra gente realmente acompanhar uma história e se sentir preso a ela e aos personagens. Mas o que importa é como ele conduz isso, ele conduz de forma brilhantemente, que eu vou abordar em detalhes na minha crítica com spoilers. E pra fechar com chave de ouro, dois pontinhos, a direção de som e o elenco. A direção de som desse filme, ela tem um elemento, tem um recurso muito interessante, que ele não foi tão abordado no primeiro filme, foi, mas não de forma aprofundada. Aqui nós temos várias e várias cenas, longuíssimas cenas, totalmente no silêncio. Isso dependendo do ponto de vista de que personagem você tá acompanhando. Mas não somente pra nos colocar mais dentro daquele mundo, pra gente sentir o que os personagens estão sentindo, porque nós temos uma personagem surda, né? Não só com essa intenção isso tá sendo feito, mas também pra ressaltar determinados sons em momentos que você não espera. Então se você acha que você jamais se assustaria com o derrubar de um lápis em uma mesa, ou você jamais sentiria medo ao ouvir um breve arrastar de uma cadeira, você vai se assustar pra caramba com esse filme. Você vai se pegar com medo desses sons, devido ao silêncio que antecede eles. É uma escolha sensacional, e aí tem uma cena lá que tem um bicho que faz um barulho, e você vai ver lá qual que é, e você vai tomar um puta susto, que eu tomei um puta susto, que eu não esperava. Você pensa que vai tomar susto com o quê? Com um monstro. Não, você toma susto com um bichinho inofensivo. Cara, é sensacional. Quando você percebe, é sensacional. E é tão sensacional, porque tem um momento lá que eu pensei, cara, se esse momento estivesse com som, com certeza estaria tocando uma música super triste, super dramática, super enfatizando a dor daquela personagem, mas não, apenas a escolha de deixar aquela cena sem som, pra nos colocar dentro da pele daquela personagem. E basta a gente entender a circunstância que ela tá, e a gente ver a atuação dela sendo enquadrada da forma como ela é enquadrada. A misa em cena e o composto da forma que tá é o suficiente pra gente sentir a dor daquela personagem. A gente não precisa da trilha musical super enfática, ressaltando aquela emoção. Não é necessário. Basta você ver o que tá na tela, você sentir o que a personagem tá sentindo, e o filme atinge isso com mais trilha. E o elenco sensacional, e eu me peguei surpreso, né, porque o foco maior é nas crianças, eu não esperava por isso, do que eu achava que o foco ia ser nos adultos. Até porque o Kylian Murphy tá no filme, inclusive interpretando um personagem frio e calculista. Mas a atuação dele aqui é sensacional, o cara é foda, eu gosto muito dele, gosto muito de vários filmes em que ele participou, principalmente o Inception, eu adoro a participação dele lá, eu adoro ele também como o espantalho no primeiro Batman Begins, entre outros trabalhos da carreira dele. Mas aqui ele traz esse seu personagem, que sim, ele é frio e calculista. Brincadeira, gente, ele não é frio e calculista não, eu tô só fazendo parte do meme, tá? Mas ele traz muita emoção ao personagem, muita verdade, ao mesmo tempo que traz muitas dúvidas, mas eu vou deixar isso aí pro vídeo com spoilers. Por enquanto, na Seara sem spoilers, nota 5 de 5. Esse filme é excelente, merece ser visto no cinema, merece ser visto com toda a atenção do mundo, aos detalhes, você tá imerso, você tá comprando aquela ideia, você tem que imergir naquela história, e cara, vai ser uma experiência incrível como foi pra mim, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, pra mostrar pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo, pra quando a gente lançar o vídeo com spoilers, você receber. Um forte abraço, e vida longa ao cinema.